E começa mais um Giro dos Famosos. Já mostramos aqui alguns casais que seguem firmes em seus casamentos duradouros. Selecionamos mais alguns desses matrimônios que deram super certo e faz a gente acreditar no amor, não é mesmo? Roqueiros também amam, sabia? John Bon Jovi pode ser um dos homens mais atraentes do mundo do rock'n'roll. Mas por trás desse astro, tem uma mulher forte, Dorothea Hurley. Hurley e o vocalista estão juntos desde a época da escola e se casaram em 1989. Já são 27 anos juntos. Samuel L. Jackson e Latânia Richardson. Ele ganhou fama em 1994 com o filme Pulp Fiction, enquanto ela ganhava um dos prêmios mais importantes do teatro americano. Em 2012, Richardson disse à revista do jornal The New York Times que foi difícil passar por um momento em que seu marido se ausentou por causa de uma gravação e se sentiu abandonada. Mas hoje está tudo superado. Goldie Howe e Kurt Russell. O astro de tango e cast conheceu a bela atriz em 1983. Ela já havia passado por dois casamentos antes de Russell. Para o casal de atores, criaram uma união, uma família e vidas estáveis que já duram 33 anos. Tom Hanks e Rita Wilson. Eles se conheceram em um set de gravação em 1988. Segundo Hanks, foi ela quem ensinou a ele o que é o amor. Revelou que as pessoas costumam dizer que manter um casamento é uma tarefa difícil. Não para Tom e Rita. Depois do casamento, ele se consagrou em Hollywood e ganhou dois Oscars. Eu te chamo de herói. Eu não me sinto como um herói. Para fechar nossa lista de casamentos duradouros, Will Smith e Jada Pinkett. Os dois se conheceram quando Jada foi fazer um teste para o papel de namorada do Will para o filme Um Maluco no Pedaço, em 1994. Jada ficou com ambos, o trabalho e o amor de Will. O casal oficializou a união em 1997. Já são 22 anos de matrimônio firme e forte. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta na próxima semana. Até lá!